Fala, galera! Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui para mais um vídeo sensacional de FIFA 16 e hoje para o episódio número 7 do Na Raça Até a Primeira para você que é novo aqui no canal, primeira vez vendo essa série essa série é uma série que eu vou buscar ir na raça, o título da primeira divisão sem comprar FIFA Points, sem comprar Coins, nessa conta aqui é Na Raça então galera, bora aí bater nossa meta de 3 mil likes ajudem a gente galera, pô, dá um dedinho aí no like, ajuda a gente, é muito importante para a gente se você é novo, primeira vez aqui no canal, fique à vontade para clicar no botão inscrever-se para não perder mais nada do que rola no FIFA 16 bora lá conhecer o time que nós vamos começar esse episódio galera bom galera, estamos aqui com 6 pontos na nona divisão, 1 vitória e 3 empates esse episódio nós vamos começar com o nosso time da Barclays já vou pedindo para vocês deixarem sugestões aí para substituir o Rondon nós só temos mais duas partidas com ele, ele é o próximo a ser substituído partida encontrada, vamos ver o time que nós vamos ter que enfrentar aí um time, essa vitória é muito importante para a gente MC Charmander chama o time dele lembrando que com duas vitórias aí praticamente garantimos o acesso à oitava divisão vamos ver se hoje dá tudo certo, ele tem um time aí com a maioria dos jogadores da BBVA a Liga Espanhola, tem o Gabigol ali meio perdido no meio, tem o Felipe Luiz é um time bom, vamos torcer para dar tudo certo a gente conseguir essa vitória que é muito importante para a gente apesar de nos últimos episódios a gente ter empatado muito né galera o lateral sobe demais, onde o José Henrique está mano, olha aí meu Deus que pegada vai filho, vai, sai zica do pântano meu Deus, não na trave, caraca vamos lá gente, vamos lá o Moses é muito legal, cara de jogar com ele ele é rápido e eficiente olha aí, eu estou falando para vocês mano, olha aí então, então, então passa filho, passa olha esse Valencia mano, precisa de um revólver para matar a bola a bola fica pingando na frente dele ali vai Lallana, vai Lallana tá lá 1x0 para a gente, é rede porra que paulada do Lallana, cara tá lá velho, que sapatada velho boa Lallana então ó, mantendo esse equilíbrio aí tudo dá certo galera, vocês tem que fazer isso aí para dar esse equilíbrio opa, é pênalti pênalti quase não tem pênalti nesse FIFA vamos lá, nos últimos dias aí eu estou perdendo pênalti que é uma beleza galera, uma belezinha foi pênalti, né, aquele pênalti do FIFA tradicional vamos lá, vamos ver se dá tudo certo vai Rondon, filha de uma mãe ah não, eu não falei para vocês galera eu estou perdendo pênalti demais tá louco, daqui cabe hein Rondon daqui cabe hein, acho que eu vou fazer uma jogadinha ensaiada aqui mística viu, vou fazer uma jogadinha ensaiada mística vai filho, vai filho soltou a bomba Lallana minha nossa senhora velho onde essa bola bateu tá de brinques velho vai Rondon Rondon mano, o Rondon é bom para caramba mano, todas as vezes o cruzamento o goleiro pega cara e caramba acho que o bonitão lá puxou e o cabe puxou o cabo galera o adversário puxou o cabo o importante né galera aqui nós conseguimos mais 3 points 3 points aqui conseguindo umas moedinhas ali que é muito importante para essa para essa nossa trajetória rumo à primeira divisão nós estávamos dando uma pressão monstra ali percebamos que nós estávamos com 5 chutes conseguimos mais uma vitória estamos agora com 9 pontos 2 vitórias e 3 empates muito perto de alcançar o acesso mais uma vez vamos aí galera fizemos uma contratação aqui no intervalo aqui desse jogo nós trouxemos o Valencia galera o Valencia do Manchester agora temos o Valencia que nós temos num ataque ali do West Ham e o Valencia do Manchester o velho Valencia ali vai jogar de MD no nosso time eu como gostei muito do Moses substituiu o Lallana ali pelo Moses lembrando que essa partida aqui é a última do Rondon galera adversário encontrado vamos lá para cima de mais um adversário uma vitória aqui já dá o acesso à oitava divisão para a gente vamos com tudo vamos ver aí Skip 27 FC esse é o nome do time que nós vamos ter que enfrentar e é um time também muito forte Cazorla emprestado Hazard emprestado Rondon emprestado muitos jogadores ele também tem o DG emprestado Sissoko Tiotê José Henrique ali tem vários jogadores muito bons da Barclays vai ser sufoco tenho certeza que vai ser uma grande partida vamos para cima deles galera vai vai marca os caras não deixa os caras se aproximarem nessa formação eu estou conseguindo chegar muito bem chega Zabira ae porra vai mano os caras estão dominando o meio de campo eu chuto mano eu chuto para frente a bola volta no pé do cara nós Queiroz agora é nós Queiroz vamos Valência vamos mitar boa filho boa opa opa você é louco jogadinha a monstra no escanteio do FIFA 15 Tiotê minha nossa Tiotê tirou tinta vai vai Valência boa filho mais uma você tá mito você tá mito vamos Tiotê mano grande bola vai Moses é você meu querido velho toda hora você chuta em cima do goleiro seu cavalo viu cara nosso time melhorou demais nesse começo do segundo tempo cara vai meu Deus ninguém pega vai Bolazie seu lindo seu lindo tá na rede Bolazie é rede Davi do Vila Maria vamos pro co porra que golaço velho que golaço ninguém pega o Bolazie mano olha que acabar mano olha que acabar os contratos empréstimo desse cara aqui eu vou comprar o Bolazie ele é demais ah velho não vamos tomar um empate de novo eu tô com trauma velho pega o Hazard boa meu olê caramba que sufoco hoje mano vai vamos lá vamos lá você é rabiscador meu querido ninguém pega o Bolazie é agora é agora velho o cara me deslocou que merda velho aê ergue o braço é fim de jogo galera mais três pontos é o acesso à oitava divisão estamos invictos nessa divisão mais três pontos conseguimos o acesso já galera mais uma partidinha e nós ganhamos o título precisamos de um empate na próxima partida vamos jogar essa partida vamos pra cima deles nosso time da BBVA agora galera nosso time aí com o Rodrigo Griezmann nós temos Banega nós temos Raquitite nós temos Moyá no gol Arbeloa na direita jogadores sensacionais vamos procurar adversário vamos em busca do título adversário encontrado Vila Maria versus acho que é gigante FC vamos dar de novo duas partidas muito suadas aí dois 1x0 um com desistência e um na raça ali ganhando de 1x0 um golaço do Bolazie vamos enfrentar um time aí com bastante jogadores aí da seleção da seleção não da liga brasileira aí ele tem Pato tem Gabigol tem Luan tem vários jogadores aí um goleiro bronze hein galera é a nossa chance de conseguir a vitória e buscar esse título da nona divisão vamos com tudo vamos lá Vila Maria versus gigante EC galera vai mano ninguém pega o Griezmann tá abusando tá abusando do Speedfire ali vai vai Griezmann na medida vai mano cabeceia velho olha aí o cara conseguiu um lançamento monstruo ah não aí não vai 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 mano tá tudo fechado ali cara você é louco boa não tá impedido não vai Banega vai Banega é nós que batida velho mano que golaço velho porra bem que vocês falaram aí mano vocês me ajudaram muito nos comentários bate colocado Bate mais colocado eu comecei a bater mais colocado é caixa é caixa galera vamos pra cima deles porra cuidado vamos tomar cuidado pega o cara filha do mamãe não 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 aí caramba não Rakititi meu Deus Rakititi vai pelo amor dos meus filhinhos vai Rakititi filha do mamãe cê é louco boa moia vai vamos aliviar essa pressão quando é rrrrrr e o braço é fim de jogo é o título da nona divisão invicto galera não perdemos a nona divisão melhoramos demais essa semana estamos melhorando já já vamos atingir aquele nível sensacional do FIFA 15 estamos lá na oitava divisão galera olha aí mais din din para o nosso bolso mais 4.500 coins por ser campeão da nona divisão isso é muito importante vem reforços aí galera bom galera vou ficando por aqui alcançamos o título da nona divisão deixem aí nos comentários quem que vai substituir o Rondon no nosso time da Barclays já vou pedindo para vocês encherem de likes nesse vídeo bora aí bater os nossos 3 mil likes se você é novo clique aqui embaixo no botão inscrever-se para não perder mais nada do que rola aqui na Crocodilo Games eu vou ficando por aqui galera um abraço para vocês até o próximo vídeo e fui galera